E o germo tá aqui fazendo figa pra dar problema, meu pai, Deus me perdoe E lá vai ela, tá indo bem Tem apenas uma cobra atrapalhando a vista dela, ai meu Deus Já começou a trepidação no volante Foi a curva Ela embalou, tá bem a sogra, hein? Tão jogando tudo na pobre sogra, meu pai Aí, passou bem, 200 metros, hora da jinquene Meu pai, coitada, gente, que isso? Ai, ai, ai Isso é uma violência Sacanagem, galera, para de jogar negócio nela Olha aí E ela não quer saber não, ela chegou intacta